Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Você piscou e 2021 já está quase chegando ao fim. Então está na hora de a gente colocar em prática aquela tradicional retrospectiva de fim de ano do Tecnocast. Aconteceu coisa pra caramba e a gente vai te ajudar a lembrar dos principais fatos que rolaram no campo da tecnologia em 2021. Então se ajeita aí que a gente começa agora. A gente começa a nossa retrospectiva falando sobre telecom. É um assunto que gera bastante impacto na vida de todos. Até mesmo de quem não se interessa por tecnologia, te acompanhar no dia a dia. Pra falar desse assunto, a gente conversa aqui com o Felipe Ventura, que é o nosso editor de notícias. E aí, Felipe? E aí, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. E também o Lucas, que é o nosso autor especialista em telecom. E aí, Lucas? E aí, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia. Lucas, vamos começar falando aqui sobre a venda da Oi Móvel, que foi anunciada lá em dezembro de 2020. Então não é exatamente 2021. Mas 2021 acabou e essa venda ainda não foi concluída. A gente viu várias notícias sobre aprovação ou não do negócio. Discussões sobre como ficaria o mercado depois de tirar mais um concorrente entre Cade e Anatel ali. Então explica um pouco, pra quem não acompanhou todos os capítulos dessa novela, em que pé estamos. Vai rolar? Não vai rolar? Qual que é o seu palpite aí pro ano que vem? Bom, eu acho que a gente já tá nos finalmentes aí dos processos regulatórios, né? Porque a venda da Oi Móvel precisa ser aprovada tanto pela Anatel quanto pelo Cade, que é o nosso órgão antitruste aqui do Brasil. E assim, é um negócio difícil pra caramba, né? Tem que ter realmente muita cautela, porque a gente tá falando aí de uma operadora que tem mais de 41 milhões de linhas. A quarta maior operadora, tudo bem que ela é menor das quatro maiores, mas ainda assim ela tem aí cerca de 17% de todo o mercado de telecomunicações brasileiras. É um ativo muito importante, principalmente no que diz respeito à concorrência. De um lado, a gente tem várias empresas que realmente não querem aprovação da compra da Oi Móvel. Dentro aí, operadoras pequenas, associações como a Telcomp, a própria Algar Telecom também tem feito bastante contribuições aí no processo do Cade. Mas os indícios é de que o negócio vai ser aprovado mesmo. Tanto a área técnica do Cade como da Anatel recomendou ao conselho diretor que aprovasse todo o negócio, né? Claro que teriam alguns remédios a serem colocados, incluindo uma tabela de preços de oferta pública pra que novas operadoras consigam contratar capacidade em atacado. E é isso, é um processo que tá demorando muito, já tá atrasado. O Cade pediu uma prorrogação pra dar realmente o aval, que era pra acontecer até o final desse ano, depois pra janeiro, agora só em fevereiro aparentemente que a gente vai ter alguma resposta sobre isso. Enquanto isso, as compradoras, claro, o Team Vivo estão aí loucas pra que realmente tudo isso se aprove, né? Pra quem não está familiarizado, o acordo proposto de divisão de clientes é baseado em cada DDD. Então, se você mora numa cidade em que a Team é a menor operadora, entre Claro e Vivo, a Team ficaria com os clientes da Oi. Da mesma forma, se a Vivo for a operadora com a menor base de clientes, ela também vai absorver as linhas da Oi naquela região. Isso é de forma pra realmente equilibrar e não favorecer nenhuma operadora em detrimento à outra. E é engraçado que mesmo passou-se aí um ano de venda da Oi e a gente ainda vê pessoas que não sabem que isso aconteceu, né? Que a venda da Oi móvel aconteceu. Então, tem gente falando, ah, se eles investirem mais um pouco na qualidade das ligações, a Oi tem futuro em telefonia móvel e, tipo, já acabou, né? Basicamente acabou. Mas uma coisa que as pessoas, em geral, estão mais informadas porque ocupou o noticiário aí por bastante tempo em novembro foi o leilão do 5G, né? Finalmente o 5G de verdade mesmo está chegando no Brasil. Já tem algumas cidades que têm acesso a essa tecnologia, vários celulares que já são compatíveis, né? A Anatel lançou recentemente uma lista com 50 celulares que já conseguem funcionar no 5G brasileiro. E o leilão é o ponto de partida, né? Pra gente entrar aí nessa nova geração. Mas, Lucas, o que você acha do leilão do 5G? O que isso trouxe de diferente pro Brasil? Teve nova operadora? Você acha que o serviço vai vingar aqui no país? Bom, gente, o leilão do 5G foi uma outra novela, né? Que estava aí pra acontecer em março do ano passado. Veio a pandemia, adiaram. Estava previsto pra acontecer no início desse ano. Tivemos aí várias discussões se o governo iria banir equipamentos da Huawei ou não. Afinal das contas, nada disso aconteceu. O edital foi finalizado aí ainda no primeiro semestre. E o leilão ocorreu aí no segundo semestre. Pra Anatel foi um sucesso, né? Foi aí um certame que movimentou aí bilhões, né? Que as operadoras também vão converter parte desse valor em investimentos. Parte bem significativa, por sinal, né? E a gente aí teve aí, claro, o Team Vivo garantindo o filé do 5G, que é a frequência de 3.5 GHz de uso nacional. E a gente também teve várias surpresas, né? A gente já esperava operadoras regionais. Então, o Brisa Net, que é super forte no Nordeste, comprou licença. Mas foi uma operadora que me surpreendeu, porque ela também vai expandir sua atuação pro Centro-Oeste. Que é um lugar aí meio fora da zona de conforto dela, né? A gente também teve aí consórcios de operadoras que se uniram pra poder comprar licença. Então, teve, por exemplo, o consórcio 5G Sul, que foi da Unific, da Copel Telecom, do Paraná. A gente teve também a Cercontel, que é a operadora londrinense. Que também comprou licenças pra atuar na região norte e no estado de São Paulo. E equivale um destaque de que a Cercontel, ela pertence ao mesmo fundo de investimento que a dona da Copel Telecom. Então, aí a gente vai ter uma operadora que tem aí promessas de investimentos robustos aí pra essas regiões. Fora também, teve a Cloud2U, que arrematou no restante do Sudeste. Teve também a Neko, que arrematou pra frequência de mmWave no estado de São Paulo. Mas teve um destaque muito importante, que é o Unity 2, que eles compraram as sobras da frequência de 700 MHz pra uso nacional. Não é uma frequência muito interessante pra utilização de 4G. O foco aí é realmente construir infraestrutura com 4G. E ela aí vai ser obrigada a disponibilizar cobertura em estradas. Inclusive, pra outras operadoras, vai ter que ter aí realmente uma oferta de roaming. Então, pode ser que a gente tenha um mercado mais movimentado aí nos próximos anos. Ainda é muito cedo pra dizer, porque o investimento realmente é muito alto. Tem que ver se vai ter retorno, se vai ser viável ou não. Mas as frequências têm... cada uma tem seus compromissos de cobertura. A Anatel estabeleceu que todas as capitais brasileiras terão que ter pelo menos uma antena pra cada 100 mil habitantes até julho de 2022. E aí essa cobertura vai gradativamente expandindo até a gente ter uma antena a cada 15 mil habitantes em todos os municípios com pelo menos 30 mil habitantes. Achei interessante que as operadoras regionais, as operadoras menores, investiram no 5G, gastaram seus milhões e bilhões. Lógico que muito disso, desses bilhões, são compromissos de investimento. Então não é dinheiro indo ali pro governo. Mas é interessante que a gente tem uma Brisa Net, por exemplo, que é muito forte no Nordeste, né? Fez o seu nome ali, mas também investindo em outras regiões. Quero entender como que eles vão usar o 5G no Centro-Oeste, se eles vão, né? Enfim, vai ser bem interessante. E foi muito do que aconteceu nos últimos anos na banda larga fixa, né? As empresas regionais ali, enquanto as grandes, claro, TIM, Vivo, enfim, ficavam com uma rede mais defasada. Claro, tá investindo um pouco mais em fibra, mas ainda é muito cabo coaxial. A Vivo tem uma expansão melhor, mas ainda assim, tem aqueles clientes ali com speed ADSL, né? E aí a gente viu essas operadoras grandes agora correndo atrás, lançando fibra ótica mais rápida, com velocidade de gigabit. Só que, enquanto isso, tem algumas iniciativas regionais. Tipo, eu tive uma operadora catarinense que lançou uma internet de 6GB, né? É, eu acho que é assim, é um lançamento mais pra falar que tem do que efetivamente vai funcionar, né? Porque, tá, você tem lá os seus 6GB e você vai fazer o speed test, ele vai chegar nos 6GB se você testar no servidor da sua própria operadora. Se você for testar num outro servidor de uma outra operadora, talvez ela não tenha capacidade de fornecer esses 6GB de forma individual, né? Mas se você fizer o speed test em 6 computadores diferentes ao mesmo tempo ali, cada um vai dar 1GB e pronto, dá 6. Tá ótimo, show? É, é isso aí. Até, assim, a gente teve o surgimento de ofertas gigabit, né? A Claro começou, na verdade, pela Oi, que aí foi um preço bem caro, R$ 499. Eles chegaram até a remover o plano do site, continuam vendendo apenas por telefone, mas, enfim, existe esse plano. Depois chegou a Claro com um plano um pouco menos caro, né? R$ 399. No mesmo dia que a Claro lançou, a Live Team também anunciou por R$ 193, que já é um preço pagável, né? Mas, assim, eu acho ainda 1GB bem exagero. Realmente, se você mora numa casa que tem muitas pessoas que fazem upload ao mesmo tempo, porque a sua Netflix vai continuar usando os mesmos 25 megabits, independente se você usa uma conexão de fibra ótica ou uma conexão via cabo. Não vai fazer muita diferença nesse sentido, né? Mas é muito legal a gente ver que tem um progresso, principalmente por parte dos pequenos provedores, né? Em dar mais velocidade por um preço menor, porque é o que o Higa disse. A gente está com um plano de expansão muito grande das grandes operadoras com fibra ótica. A Oi, eu não aguento mais receber ligação de propagandas. Tem dia que eu recebo 7, simplesmente porque passaram fibra aqui perto de casa e eu não assino. E é isso, eles estão construindo rede pra tanto quanto é lugar. A Vivo também reviu o plano de metas, porque viu que o preço de construção de rede diminuiu. Então, eles não vão aumentar o investimento, mas com aquele mesmo dinheiro eles vão conseguir fazer mais. E tudo isso realmente foi puxado aí pelas pequenas operadoras, né? Porque essas pequenas operadoras passaram a atender regiões em que as grandes negligenciaram. E é interessante que, mesmo, sei lá, vários anos depois, várias partes da internet ainda não estão prontas pra uma internet gigabit, né? Tem várias empresas grandes que ainda não vão te oferecer um download de um gigabit que você consiga fazer na sua casa. Tanto que era a ideia do Google, com o projeto do Google Fiber há muitos anos, era ver como que uma ultra velocidade conseguiria modificar a internet, né? Então, tem várias ofertas de gigabit lá nos Estados Unidos e é legal que isso tá começando a acontecer no Brasil, porque isso, né, dá um ponto em que algumas coisas fundamentais de internet que podem mudar, porque tudo pode ser simplesmente muito, muito mais rápido. A questão é, altíssima velocidade é muito boa, o problema é pra quem tem franquia mensal de banda larga, e é uma coisa que lá nos Estados Unidos já tem, e as operadoras no Brasil ainda continuaram insistindo em botar. É, a gente tem uma cautelar da Anatel que proíbe, né, a limitação da banda larga fixa, seja pela interrupção da velocidade, redução da velocidade ou cobrança extra, mas nesse ano uma reportagem exclusiva do Tecnoblog revelou que, é claro, tem uma prática de reduzir a velocidade dos seus heavy users. Então, quem ultrapassava aí a marca de 4 terabytes por mês, que, assim, não é pouco, mas também não é impossível, teve aí a velocidade reduzida pra 35 megabits. Essa reportagem é muito interessante, porque a gente mostra o relato de duas pessoas, que chegaram até, inclusive, a receber técnico em casa, que visitou todos os cômodos pra fazer uma vistoria, pra ver se não tinha o uso irregular da internet. E é aquilo, né, o contrato estabelece uma franquia, claro, sempre teve isso, desde a época da NET, só que por conta da cautelar ela não aplica, e mesmo antes da cautelar também sempre teve vistas grossas sobre isso. Enfim, essa questão do consumo muito alto é algo que me preocupa, principalmente porque a gente tá chegando aí com esses planos gigabits, né? E não é só, claro, o Tecnoblog também publicou uma reportagem em 2019 de clientes da Live Team que tinham o contrato cancelado por uso excessivo. Então, de que adianta as operadoras fornecerem, venderem e prometerem altíssima velocidade, sendo que elas não têm capacidade pra absorver o uso desses clientes, né? Então, fica aí nessa propaganda enganosa. Bom, e pra finalizar aí a nossa retrospectiva, a gente teve aí a venda da Vrio. A Vrio é a companhia que era da AT&T, que é a controladora tanto da Sky quanto do DirecTV Go. Teve um grupo argentino que comprou aí as operações da Vrio em 11 países da América Latina e Caribe. O Brasil é um deles. E a Sky é uma operadora muito importante aqui, né? Apesar dela ter aí uma presença muito ínfima em banda larga, que ela utiliza tecnologia 4G, então não faz muito sentido onde tem fibra ótica ou outras tecnologias fixas. É a segunda maior operadora de TV por assinatura, sendo que é a primeira maior operadora de satélite. A gente teve aí um negócio que foi vendido após um prejuízo de 4,6 bilhões de dólares, né? E esse grupo argentino assumiu as empresas e é isso aí. A gente não sabe muito pra onde vai, eles não divulgaram nenhum tipo de plano estratégico, né? A gente vê também que o DirecTV Go é uma tentativa pra conter os clientes que estão saindo da TV paga, porque você consegue acessar os mesmos canais da TV por assinatura, só que pela internet com custo menor, sem precisar de equipamento, de antena, de instalação de técnico. Então a gente tem aí muito dessa migração pro streaming. Tanto é que aqui em 2021 a gente também teve o lançamento oficial do Claro Box TV. O Tecnoblog já tinha revelado isso em 2020 com exclusividade. Antes do lançamento, na época eles ainda chamavam, claro, o Streaming Box, mas a gente tem realmente uma evasão das pessoas dos serviços tradicionais de TV para o streaming. Continuando a nossa retrospectiva, agora a gente fala sobre as Big Techs que ficaram na mira da justiça em 2021. Foi um ano que as grandes empresas de tecnologia tiveram suas práticas bastante questionadas a nível mundial. Então a gente vê ali Apple, Facebook, que agora se chama Meta, e Google envolvidos em processos de antitruste. E pra comentar esse assunto, a gente trouxe aqui o Pedro Quinotti. Fala, Pedro, tudo bem? Tudo bem, meu bilhão. Tudo certo. E o que tá em jogo pra essas grandes empresas, que são líderes de mercado nas suas áreas, é justamente provar que elas não estão agindo de forma desleal pra sufocar os seus concorrentes. Então todas têm aí bastante coisa pra explicar. Queria começar aqui pelo Facebook, que agora trocou de nome pra Meta. E quem acompanha o Facebook há mais tempo sabe que a estratégia dele sempre foi se você não consegue lançar a rede social vencedora ali, naquele recurso novo, ou você copia ou você compra, que tá fazendo sucesso, né? Vídeo caso do Snapchat, que o Facebook depois incorporou no Instagram. Mas o fato é que o Facebook é a maior empresa hoje de redes sociais. Ele é dono do Instagram, maior rede de fotos, e ele é dono também do WhatsApp, que é o maior aplicativo, além da sua própria rede Facebook, que deu origem a tudo. Então ele chega num tamanho que é muito difícil pra qualquer outro player conseguir concorrer e ganhar mercado em cima do Facebook. E no final das contas, ele acaba tendo essa estratégia de tentar comprar quando surge uma iniciativa nova, como esse caso que eu acabei de citar do Snapchat, que ele acabou não conseguindo, né? O mercado vai se monopolizando debaixo do guarda-chuva de uma empresa só. E aí, Pedro, queria que você explicasse pra gente que tipo de acusação o Facebook tá enfrentando, né? Como que ele tá reagindo? Quais explicações ele tá dando? Porque no meio disso tudo ele também trocou de nome, isso tem alguma coisa a ver também com essas discussões aí? Tem sim, Mobilon, porque a meta, o Facebook, na verdade, passou por um processo de escândalo, de imagem muito grande em 2021. Mas a acusação antitrust nos Estados Unidos, ela vem até de antes de 2020. Foi quando a FCC, né? Que é a Comissão Federal de Comércio do país, ela pediu em 2020 que o Instagram e o WhatsApp fossem separados do Facebook. Mas em junho de 2021, o Facebook conseguiu uma vitória na corte quando a justiça rejeitou as queixas por falta de provas. E ainda assim, o Facebook corre o risco de novos processos surgirem, agora contra a Meta, que é o novo nome da empresa. Essa mudança, ela não só foi feita para o Facebook se descolar da imagem de um monopólio das redes sociais, como também faz parte de um escândalo que ficou conhecido, né? Como o Facebook Papers. Isso também falando da Europa, o Facebook também enfrenta processos antitrust lá por usar dados de anunciantes da sua própria plataforma para competir com eles em segmentos em que o Facebook também atua. E além dessa questão do monopólio, o Facebook também teve que lidar com uma enxurrada de vazamentos e revelações sobre a falta de ação ou ações incorretas que ele teve ali em alguns contextos. Uma série de documentos internos da empresa foram vazados, revelando que a plataforma foi usada por uma rede de tráfego de pessoas no Oriente Médio. E, Pedro, isso era sabido desde 2019, e a empresa só tomou uma atitude para monitorar esse tipo de atividade quando a Apple ameaçou tirar o aplicativo do Facebook da App Store, é isso? Sim, essa inércia do Facebook em relação à rede de tráfego de pessoas, ela é particularmente escandalosa porque o Facebook só montou um time para revisar essa questão depois que a Apple ameaçou tirar o aplicativo da App Store. E, além disso, tem outras questões internas muito mal resolvidas, tipo o uso de inteligência artificial para monitorar a desinformação. Essa moderação foi pior em países que não usam o inglês como o primeiro idioma. Em Mianmar, por exemplo, o Facebook é acusado de facilitar o genocídio dos Rohingya, uma minoria étnica do país. Agora, representantes dos Rohingya entraram com uma ação contra o Facebook, valendo 150 bilhões de dólares por indenização devido a essa omissão da plataforma. Além disso, essa série de documentos, o Facebook Papers, eles revelam que o Facebook não contratou o suficiente para impedir a circulação de conteúdo enganoso em países que falam árabe, como a Arábia Saudita, o Iêmen e a Líbia. Também há dificuldades para moderar esse discurso na Índia, que é um dos maiores mercados de tecnologia e do Facebook no mundo. E essas outras questões que são tão problemáticas, elas foram reveladas pela Frances Hogan, que é o que é chamado lá nos Estados Unidos de whistleblower, né? Ou seja, a delatora que está contra o Facebook nesse caso. Ela deu depoimentos ao Congresso americano sobre o que estava acontecendo internamente. E segundo ela, e essa formada das frases de destaque do depoimento dela no Congresso, o Facebook prioriza o lucro sobre o bem-estar dos usuários. E a plataforma é um perigo para a democracia. É interessante também que um dos documentos revelados pela Frances fala sobre algumas formas enganosas que o Facebook apresenta para a mídia, para a imprensa em geral, as iniciativas deles de combaterem fake news. Então, eles falam, por exemplo, 99% dos posts com fake news detectados pelo algoritmo foram removidos. Dá a impressão de que, nossa, o Facebook está fazendo um trabalho enorme. Mas, na verdade, na prática, esses 99% são 5% do total de notícias falsas que estão na plataforma, sabe? E só esse pedacinho que a inteligência artificial conseguiu detectar. A gente começa a ficar com o olho ainda mais aberto, né? Quando se trata de Facebook. Porque toda vez que eles tentam pintar aí um cenário mais promissor, mais otimista, a gente tem que ficar cada vez mais cético, porque sabe que tem alguma coisa aí por trás, sabe? Mas o Facebook não foi a única empresa que ficou no alvo da justiça, de processos antitruxas. A Apple também continuou ali debaixo da lupa. E por vários motivos diferentes, né? O principal deles é aquela briga enorme com a Epic Games, porque eles não aceitam pagar os 30% de taxa da App Store. Essa taxa é cobrada de venda dentro do aplicativo, de aplicativo pago e de assinatura. Essa briga, inclusive, começou no ano passado, né? Então vem se arrastando durante um bom tempo. E não tem muito sinal, assim, de que vai acabar tão cedo. E, assim, mesmo que a Epic perca o processo, a situação já está mudando, né? A Apple foi obrigada a criar algumas políticas falando que a Epic Games falou que o foco deles era dar voz para pequenos desenvolvedores, porque a Epic fatura seus milhões de dólares tranquilamente, mas eles falaram que a gente está sendo a voz porque a gente consegue processar a Apple sem, sei lá, falir, sabe? Mas a Apple deu uma jogada de marketing e falou que a gente vai cortar a nossa taxa para desenvolvedores que faturam menos de um milhão por ano. Mas isso, ainda assim, não foi o suficiente, né? Em alguns países, como a Coreia do Sul, a Apple vai ser obrigada a oferecer uma forma de pagamento separada, né? Que não vai passar pela Apple, que não vai pagar comissão para a Apple. Em outros países está se cogitando fazer a mesma coisa. E não é só isso, né? Tem algumas partes do ecossistema da Apple que são fechadas, porque, né, para a Apple, eles sempre defendem que é uma forma de aumentar a segurança, né? Para os usuários. Mas para várias entidades antitruste, isso é mais uma desculpa, né? Para eles segurarem um recurso só para eles, né? E não dividirem para os concorrentes. E, assim, ganharem mais dinheiro com isso. Um caso é deixar o iPhone baixar aplicativos de outras app stores, de outros lugares que não sejam app stores, da Apple, né? Também de usar o NFC para serviços de pagamento por aproximação que não seja um Apple Pay. Por enquanto, a Apple ainda não está sendo obrigada a fazer esse tipo de coisa, mas ela está, né, sofrendo pressão aí. E faz parte de todo esse contexto, né? De que sentem que a empresa está grande demais, né? Valendo aí dois trilhões de dólares e está forçando a vontade deles em cima do consumidor. E essas entidades antitruste veem que não é o caso, não deveria ser assim. Em alguns casos, eu acho que é uma iniciativa super válida. Num dos comentários da TB Comunidade, infelizmente eu não vou conseguir lembrar o seu nome porque faz muito tempo que eu li isso, mas eu adorei essa comparação de que é o efeito do guarda na esquina. E a ideia do guarda na esquina é suponha que você está em algum bairro aí que tem algum perigo, né? Tem algum relato de roubo, etc. E aí combinam de colocar um guarda ali na esquina. Talvez ele não veja até a sua casa, mas só o efeito de ter alguém ali de olho cuidando da região é um fator que desmotiva, né? A ter, sei lá, crime ou qualquer outro evento do tipo. E no caso das empresas grandes de tecnologia, essas entidades antitruste acabam tendo um efeito meio parecido, né? Só de elas botarem pressão na empresa, a empresa já começa a mudar algumas coisas. Uma delas que eu achei muito boa, muito positiva, foi a possibilidade de você trocar o navegador padrão. Você pode investir no Safari, pode ser o Chrome, pode ser o Edge, a mesma coisa para aplicativo de e-mail. Que a Apple insistia, 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 que não, porque é a melhor experiência, e porque vai confundir usuários, etc, etc. E no fim, adotou isso e não teve nenhum problema, né? E quais outras coisas que poderiam beneficiar o consumidor, mas a Apple, o Google, o Facebook não estão fazendo, não estão adotando, só porque é algo que prejudica eles, né? Agora tem uma empresa que, acho que em todas as retrospectivas, tem alguma coisa falando sobre Google enfrentando algum processo antitruste. Geralmente é por causa de Chrome ou Android, ambos serviços dominantes ali, né? Mas tem outro segmento, que o Google é muito dominante, absurdamente dominante. Agora um pouco menos, porque tem o Facebook ali para concorrer, mas que é o de publicidade. E aí esse ano, a União Europeia resolveu investigar melhor isso, né, Pedro? Eles estão na mira deles também agora por causa disso. Sim, a Europa, ela tem uma postura antitruste muito interessante, né? Voltando até para o que o Felipe falou, de mudanças a partir de atitudes de órgão antitruste, né? Na Europa, a União Europeia quer padronizar todas as portas de carregadores para o tipo USB-C, que obviamente, né, atinge muito a Apple, que fornece o carregador Lightning há muito tempo. Mas voltando para o Google, é verdade que a Comissão Europeia, na verdade, o órgão antitruste da França, multou o Google por causa da política global de anúncios em 268 milhões de dólares, né? Foi a maior multa do órgão antitruste francês. E a alegação do comitê é de que o Google Ad Manager, ele favorecia o Marketplace dentro do Google AdEx. São duas ferramentas de publicidade do Google e uma beneficiava a outra. Basicamente, o Ad Manager, ele gerenciava a propaganda de grandes anunciantes, o que favorecia o próprio Marketplace, onde essas empresas compram um pacote de propaganda, né? Então, é um ciclo em que o Google infinitamente ganha dinheiro, porque ele não só dá a vara, como ele ensina a pescar. Ou seja, as empresas não saem do ecossistema do Google, né? E isso faz com que ele ganhe cada vez mais dinheiro. E não saindo da Europa, né? Continuando também na seara do Marketplace, o outro grande concorrente do Google é o Facebook. O Facebook tomou uma multa dos reguladores da União Europeia e do Reino Unido por usar, supostamente, as informações de login dos 3 bilhões de clientes para também vender propaganda na loja virtual da própria empresa, né? Segundo a Comissão Europeia, as informações dos próprios anunciantes dos Marketplaces estariam sendo usadas contra eles mesmos pelo Facebook. E esse número não é baixo. Tem aproximadamente 7 milhões de agências que anunciam dentro da plataforma da rede do Mark Zuckerberg. Para não deixar passar em branco, já que a gente está falando muito de Facebook, que é dono do WhatsApp, é dono do aplicativo de mensagens mais popular que tem, Telegram também não passou em branco. Acho que não vai passar em branco em 2022, principalmente. A gente até gravou um Tecnocast, o Tecnocast 219, cujo título é o Telegram que você não conhecia, né? Porque existem algumas coisas lá no aplicativo, né? Que tem mais do que desinformação. Tem crimes acontecendo ali e pela forma como o Telegram funciona, é um pouco mais fácil de você encontrar essas coisas e o WhatsApp, pelo menos, é tudo muito mais privado. Telegram, não. Você tem uma busca que consegue encontrar umas coisas meio tensas. A gente conversou com um sociólogo, inclusive, que pesquisa o Telegram para encontrar essas coisas e a gente já vê alguns órgãos do governo usando o Telegram para comunicações oficiais, então já está sendo usado oficialmente ali. O Presidente da República tem um canal oficial ali também. A gente está vendo outros políticos presidenciáveis ou candidatos a outros cargos começando a usar, então se o WhatsApp foi muito discutido em 2018, acho que Telegram em 2022 vai ser mais discutido ainda. Provavelmente estaremos gravando outro Tecnocast em breve sobre isso. Eu acho que o principal ponto do Telegram é que o Facebook ainda tem algoritmos de inteligência artificial que, como o Felipe falou, não são muito eficientes, não resolve muita coisa, aquela coisa de enxugar gelo, né? Mas a empresa ainda existe, ela responde quando o governo chama, quando rola uma consulta, alguma coisa, a empresa ainda existe. E o Telegram não, né? O Telegram é terra de ninguém mesmo e a filosofia deles é realmente não interferir no conteúdo. Então eles não fazem o trabalho de moderação, eles nem tentam, o que é pior ainda. E por ter essa diferença de funcionamento, o WhatsApp limita o tamanho dos grupos, o Telegram não tem esses limites ou tem limites bem maiores do que os grupos do WhatsApp, né? Então fica muito mais fácil de se espalhar ali qualquer tipo de conteúdo e não tem a quem você cobrar porque a empresa basicamente ela não existe. Você entra em contato e eles simplesmente não respondem. Olha, 2021 teve uma palavra que foi tão citada por todos os executivos, isso era até uma empresa que mudou de nome, a gente acabou de falar do Facebook Inc., que mudou pra meta e cara, todo mundo falou de metaverso, eu não aguento mais, assim, a web, a nova web, a nova internet, sei lá, parece que é a próxima revolução que a gente vai ter, todo mundo resolveu falar disso e trouxemos Giovanni Santa Rosa pra bater esse papo com a gente. Por que diabos tá todo mundo falando de metaverso e até recente, né? Começou lá pra agosto quando o Facebook fez aquela live ali pra mostrar e tal e até algumas novidades ali no final anunciaram a mudança de nome e aí de repente, enfim, várias outras empresas, CEOs, empresas de jogos também começaram a falar disso, né? Isso mesmo, a gente teve naquela época a primeira declaração do Zuckerberg, né? De que o Facebook daí pra frente ia ser uma empresa de metaverso, não uma empresa só de redes sociais. A gente teve Epic Games que faz Fortnite, a gente teve a Roblox, a gente teve até a Microsoft falando, cada um com a sua peculiaridade, né? A Microsoft mais lutada pra questões empresariais, a Roblox mais lutada pra jogos, pra aplicações educacionais, mas a gente teve muita gente entrando aí nesse mundo do metaverso de tentar misturar um pouco de realidade com internet, com realidade virtual, com um pouco de tudo. Mas o que tem de novo nisso, Giovanni? Porque a gente já via Second Life, The Sims, né? E aí, de repente, tá uma rede social de metaverso. Ok, mas qual é a grande ideia por trás dessa sacada do Facebook? Olha, o que pensam pro metaverso é que ele seja uma versão, digamos, escorporificada na internet. Então, você não vai ter mais só um celular, só um computador, você vai ter como interagir com as coisas no mundo real. Então, você pode colocar, de repente, um óculos de realidade virtual ou um óculos de realidade aumentada, olhar pra uma loja, saber mais sobre aquela loja, saber uma classificação dela, alguma forma de contato, alguma coisa desse tipo. E aí, você para de interagir diretamente com o link, com o aplicativo, você passa a interagir de uma maneira mais... Eles dizem que vai ser fluida, né? Eu tenho aqui minhas dúvidas, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Olha, eu estava num evento da Qualcomm nova aí, quando eles anunciaram o processador novo e tal, né? E uma das novidades foi um chip novo ali pra óculos de realidade virtual. E aí, pra apresentar esse chip novo, eles fizeram uma apresentação ali com avatares. E aí, estava o Cristiano Amon, que é o CEO da Qualcomm, com um avatar, assim, flutuando numa mesa de reunião. E estava, assim, muito tosco. Estava dando umas travadas bizarras. Estava, tão tosco que estava engraçado, assim, putz, isso aqui que é o futuro? Nossa senhora! E, sei lá, o movimento das mãos, assim, totalmente não natural. Então, é, não sei se isso vai levar a gente pra algum lugar. Parece muito, sabe, 5G em 2017? Não, porque o 5G vai mudar o mundo, você vai poder fazer cirurgia e tal. Bom, estamos em 2021, quase 2022. Cadê essa evolução do 5G? Ah, não, porque o 5G agora, tem que ser o 5G standalone, com frequência dedicada, não sei o que. Quer dizer, nunca vai, nunca chega, sabe? É, uma coisa que o Zuckerberg falou, que eu acho que é dita um pouco aí, dá uma dica de qual vai ser o caminho, né? Primeiro, ele disse que ele se arrepende de não ter conseguido se envolver tanto no desenvolvimento dos aplicativos móveis, das plataformas, na verdade, né? Plataformas móveis, então, falando aqui de Android e iOS, e então, o Facebook estava mais como espectador ali, quando houve o surgimento dessas plataformas, do mundo mobile no geral. E agora, por ser uma empresa que é dominante em social media, a maior empresa do mundo de redes sociais, ele quer que o Facebook, agora, a meta, ou meta, a meta, esteja na vanguarda, puxando aí, o que vai ser essa nova tecnologia. E dá a entender que vai ser, na verdade, como foi a criação da web, né? Da web, no caso, o www, né? É um conjunto ali de protocolos e etc., que você consegue ser aberto e qualquer um desenvolve o seu site da cor que você quer, coloca downloads e coloca, enfim, várias coisas que funcionam dentro daquele ambiente, né? Então, a ideia é que a meta, o metaverso seja isso e o Facebook estaria participando do desenvolvimento desses protocolos para que qualquer empresa consiga lançar o seu espaço dentro desse metaverso. A gente fica com os dois pés atrás, porque é o Facebook que está falando isso, né? Como acabamos de falar aqui no Tecnocast, também está envolvido em casos de antitrust, né? Parece que, às vezes, contraria um pouco os interesses da empresa, mas, se tudo correr por esse caminho mesmo, a ideia parece, sim, promissora, né? A gente não sabe exatamente o que vai ser feito com isso, mas eu acho que existe um consenso de quem cobre tecnologia de que o próximo passo é, de fato, essa... O Giovanni usou um termo aqui, internet corporificada, né? No sentido do físico para o virtual ali, mas a gente já gravou até Tecnocast sobre a tecnologia se tornando invisível, né? Ela estaria presente em todos os ambientes da sua casa, não é necessariamente um equipamento que você interage e o metaverso começa a ir nessa direção, mas, por enquanto, a gente ainda precisaria de óculos de realidade aumentada, realidade virtual, e, óbvio, que os primeiros exemplos que a gente vê de uso são toscos e a gente fala, cara, não quero, sabe, fazer uma reunião vestida de astronauta e ficar flutuando na mesa em cima de todo mundo, tipo, faz essa coisa boba, joguinho de criança, né? Mas já tem empresas grandes investindo também, NFT se integrando com isso tudo, Nike comprou uma empresa recentemente, um estúdio de NFTs, né? E já tá lançando lá tênis virtuais, enfim, eu acho que tudo isso em algum ponto, tudo isso se junta e a gente ainda precisa esperar um pouquinho pra ver o que vai se formar a partir de tudo isso. Por enquanto, a palavra metaverso é uma buzzword, né? É uma palavra que várias empresas usam. Como ela não significa alguma coisa 100% concreta, né? Todo mundo fala, tipo, estaremos no metaverso, nosso produto estará no metaverso, então, um dos casos que eu lembrei foi quando a Samsung anunciou uma RAM que é mais rápida, né? Pra celulares, pra dispositivos móveis em geral, inclusive óculos de realidade aumentado virtual e falou que esse tipo de memória é ideal pra aplicações que exijam alta velocidade de dados, incluindo 5G, inteligência artificial e o que? Metaverso. Então, tá usando metaverso, tipo, vende RAM, vende roupinha virtual, vende tudo, sabe? Por enquanto, como não significa muita coisa, significa tudo. Então, bora seguir com essa palavra, com essa ideia. Eu já vi até fundo de investimento em metaverso. O que ele compra? Eu não faço a menor ideia, mas... Eu queria saber o que você compra. É, ele dizia lá que investia em NFT, em criptomoedas, em empresas de internet, mas você vai ver, então pode ser um fundo de investimento em qualquer coisa. É, não precisa estar no metaverso, né? É, mas, enfim, como o Felipe falou, é uma buzzword que todo mundo começa a repetir, chega muito comunicado de empresa, não, estamos no metaverso, vamos lançar tal coisa no metaverso, fizemos uma campanha no metaverso e você fica meio, tá, é como falaram, né? Ainda está nessa fase de aplicações meio bobas, de aparecer com um avatarzinho em reunião e tudo mais, mas não sabemos que futuro aguarda, né? Eu lembro que na época do Second Life era a mesma coisa, né? Era uma buzzword que todas as empresas estavam lançando campanhas dentro do Second Life e fazia depois divulgação nas redes sociais, que eram bem pequenas na época também. O Estadão tinha um jornal no Second Life. É. E foi aquela coisa que ninguém entrou, né? Era caro, era difícil de usar, enfim, não lembro exatamente o que aconteceu ali, porque eu também, para ser sincero, nunca nem entrei no Second Life. Mas uma coisa, por exemplo, que foi apresentada na mudança de nome do Facebook para a meta, eles mostraram como seria, né? E aí você estando numa estação de trabalho que você personaliza do jeito que você quer, porque na verdade é um ambiente virtual, então se você quer ter três monitores, você pode ter três monitores. Então você começa a ver que as ideias, elas casam com outras que já vieram antes. A Microsoft, quando lançou o HoloLens, ela veio com esse mesmo conceito. Não era um metaverso, mas era simplesmente um óculos de realidade aumentada que você conseguia colocar várias telas na sua frente e aí, sei lá, eu quero trabalhar do Starbucks. Você senta ali, ah, mas eu não tenho como ficar levando um monitor de 23 polegadas 4K. Não tem, mas você só coloca o óculos de realidade aumentada, né? E aí você monta, se quiser, uma parede inteira de monitores. O Zuckerberg foi até questionado, eu vi uma entrevista que ele deu para uma youtuber gringa, se ele acreditava que as pessoas iam de fato sair nas ruas com óculos de realidade aumentada e tal. E ele citou de novo a questão da miniaturização da tecnologia, né? Que hoje a gente está num momento onde você não consegue ter bateria, poder de processamento, capacidade de armazenamento, enfim, com óculos muito pequenos, mas a tendência é que daqui, acho que ele citou até o número, mas era menos de 10 anos, ele acredita que sim, as pessoas estarão num Starbucks da vida com óculos normal, igual o óculos que você usa no dia a dia e tendo a possibilidade de fazer tudo isso dentro do metaverso com alta resolução, com internet com conexão ultra rápida, enfim, isso aí substituiria de fato toda a parafernália que você tem hoje se você quisesse. A minha teoria é que a grande empresa que vai se sobressair em relação a todas as outras é a Rockstar, que já tem o GTRP, você pode ser entregador de iFood no GTRP para ganhar cupom do iFood, a Chili Beans lançou, acho que coleções exclusivas lá para o GTRP, então já tem empresas investindo nesse negócio de metaverso, o metaverso se chama GTA, quem diria? Já existe. Já existe, já existe. Mark Zuckerberg chegou atrasado. Agora, o Gil falou sobre investimento em fundo de metaverso, talvez compraria criptoativos, não sei o quê, e esse foi um mercado bastante aquecido também em 2021, a parte de blockchain, criptoeconomia, o Bitcoin batendo recorde histórico de cotação, né? NFT. NFTs, joguinho com NFT, pirâmide com NFT. Então a gente vê que o Bitcoin ao longo do ano acabou abrindo caminho para uma série de termos novos dentro da criptoeconomia, né? Então o Bitcoin batendo essas máximas históricas registrou um aumento de quase 60% ao longo de 2021. Também teve algumas baixas, né? Mas aí quem entende o ativo sabe que realmente ele vai do céu ao inferno às vezes em algumas horas. Você tem que estar preparado se quiser mexer com isso. E é curioso que mesmo com toda essa alta do Bitcoin, o Bitcoin encolheu no mercado de criptoativos em geral. E você pensa que pode ser contraditório? Mas na verdade não. Os outros criptoativos, as outras criptomoedas tiveram um crescimento muito grande. Então esse mercado está ficando um pouco mais diversificado. Antes a gente falava de cripto, a gente pensava direto no Bitcoin e algumas outras moedas ali pequenas. Agora não, agora estão surgindo, ou melhor, estão subindo moedas que já existiam, estão circulando mais e tudo mais. E se a gente olha as estatísticas, a gente vê que teve esse aumento muito considerável. Entre fevereiro e novembro desse ano, a gente já passou de 4 mil para mais de 7 mil criptomoedas. Algumas não são sólidas, elas vão aparecer, vão desaparecer, vão ter uma disparada estratosférica e depois vão cair e vão sumir. E também tem aqueles esquemas de pump and dump, como a gente já viu ano passado acontecendo com ações, toda aquela história da GameStop. Isso também pode acontecer com criptomoedas. Até porque é um mercado muito menos regulado, fica muito mais fácil você fazer esse tipo de manipulação, de você provocar ali um aumento artificial e vender o que você tem e tem que comprar azar. Perdeu dinheiro, vai perder dinheiro, não tem jeito. E a gente está vendo também as meme coins, que são aquelas mais inusitadas, baseadas em memes, como a Dogecoin, a Shiba Inu. O Shiba Inu é aquele cachorro que virou o meme Doge. Então é toda uma brincadeira aí em torno disso. Gente, é um meme de um meme. É um meme de um meme. É um meme de um meme. Como que isso pode dar certo? É um fractal. É um meme de um meme, de um meme, né? Porque primeiro o Dogecoin, aí vem o Shiba Inu, aí daqui a pouco vão lançar o Westcoin, sei lá, aí o Pastor Coin não vai parar nunca. Já tem. O Westcoin? Não, eu encontrei um derivado de Shiba Inu. Tem várias coisas, gente. O povo é doido, cara, porque a primeira explodiu. Ah, então, agora que surgiu a nova eu vou entrar, porque eu vou ficar rico nessa. E assim, eu estou falando assim, porque eu estou tendo familiares e amigos que eu estou tendo que dá bronca, porque está pilhadão, assim, fica assistindo o canal de YouTube de gente super confiável, fiz aspas aqui, e quer entrar em qualquer moda, né? Então, enfim, vamos com calma aí, gente. E além dessa popularização, assim, das criptomoedas, dessa diversificação de muita gente criando uma criptomoeda ali do nada, um criptoativo ali do nada, teve também investimento de grandes empresas, né? Incluindo da Tesla e MicroStrad, de algumas empresas como o PayPal começaram a aceitar Bitcoin. Aqui no Brasil, o mercado pago tem esse serviço, 99Pay, da 99 de corredas de aplicativo, também deixa você investir a partir de um real em Bitcoin, e é uma coisa que pegou lá fora, pegou aqui no Brasil, e é uma coisa que também ajudou, né? Porque agora você tem mais oportunidade de comprar, né? mais jeitos fáceis que uma pessoa possa comprar esse ativo que não parece uma coisa tão fora do mundo, assim, da pessoa. Isso ajudou, né? Nessa alta dos criptoativos em geral, não só do Bitcoin. E a gente estava falando também do Dogecoin, né? Dessas meme coins, e a gente não pode falar isso sem falar de Elon Musk, que é um cara que puxa o preço, joga o preço do Bitcoin pra cima ou pra baixo com um tweet sem falar nada. Eu boto uma imagem lá do meme do Doge, né? Do cachorrinho Shiba Inu, e acabou. A moeda já dispara, vai 20, 30, 50%, só porque ele soltou uma piada, sabe? Essas criptomoedas, esses meme coins, acabam não tendo uma base, tipo, qual é o valor intrínseco delas, né? Não sei, né? De uma Dogecoin, por exemplo, não sei. Mas tá naquela no espírito da pirâmide de que você acha que não vai ser o último trouxa, né? Que é a pessoa que vai comprar a moeda quando todo mundo resolver vender. Então, o Dogecoin tá aí, putz, tá quase completando uns 10 anos aí. Eu lembro que eu escrevi sobre ele em 2013, será? Faz muito tempo. Então a gente não sabe exatamente qual é o valor intrínseco do Dogecoin, porque é uma moeda de brincadeira, né? Sergiu como uma brincadeira, tá aí até hoje, e ela foi criada em 2013, né? Foi lançada em 2013. Então, até onde ela vai, as pessoas vão continuar comprando, qualquer tweet do Elon Musk vai começar a mexer no preço dela pra cima ou pra baixo. É uma coisa que a gente vai ver aí, muito provavelmente vai ver aí em 2022, porque se agora a gente viu muita moeda aparecer, mesmo com esses esquemas pump and dump, eu acho que essa criptoeconomia não tá indo, não vai embora tão cedo. apesar de várias iniciativas de vários países em tentar conter criptomoedas, especialmente o Bitcoin. O principal caso é a China, que eles tomaram diversas medidas pra coibir a mineração de Bitcoin, que deu uma derrubada no preço da criptomoeda ao longo do ano, porque a maior parte da mineração de Bitcoin estava lá na China por causa do acesso fácil, preço baixo do hardware, e principalmente do preço baixo da energia elétrica, que é um processo que acaba consumindo bastante energia elétrica. E esse é um dos principais motivos que países citam pra derrubar operações de mineração de Bitcoin, é a questão energética. Apesar de ser um recurso barato em várias regiões da China, que é onde tem a energia produzida por queima de carvão, isso cria um problema pro país, porque eles têm meta de redução de emissão de carbono, e um dos jeitos de atingir essas metas é coibindo qualquer atividade que dependa de queima de carvão, e o Bitcoin é uma delas. Tem o outro lado da moeda também, se me permite aqui o trocadilho não intencional, que os defensores de criptoativos, de criptomoedas, costumam citar também, que eu acho que tem certa validade ali. O primeiro de tudo é, eu aqui, opinião pessoal, acredito que acaba sendo um alvo fácil, porque você consegue quantificar um culpado por todos os problemas que gera ali de meio ambiente. Mas quando a gente fala das redes tradicionais que já existem, rede bancária, rede de cartão de crédito, então a hora que você faz a comparação, o Bitcoin é uma criptomoeda específica, utiliza só uma fração de energia que todos esses outros gastam também. Então eu acho que é algo também para se levar em consideração, mas acredito que sim, se fosse possível, se é possível que a tecnologia funcione de uma forma mais econômica, evidente que faz mais sentido que ela seja feita de forma mais econômica. o problema é que por sua natureza descentralizada, é muito mais difícil tomar decisões para mudanças grandes ali do algoritmo da blockchain, mudanças no blockchain da Bitcoin. Então, por isso que a gente vê tanto fork, saindo uma moeda que é baseada em porque não houve um consenso para mudar a rede toda. Então é um pouquinho mais complexo fazer essas alterações de uma configuração como essa. Mas, enfim, toda a inovação traz também outras vantagens. Então, essa questão do consumo exagerado do Bitcoin também tem feito com que o mercado desenvolva novas tecnologias para mineração que são mais eficientes, que conseguem trazer um resultado melhor, um custo mais baixo por watt. Também tem feito com que novas criptomoedas surjam e acho que esse é um processo interessante da gente acompanhar porque a Bitcoin, o Bitcoin, a blockchain no geral que deu origem aí, é só o começo desse futuro de tecnologia de criptomoeda. Esse ano mesmo a gente viu bastante coisa nova surgindo, mas não existe nenhuma garantia de que vai ser esse o futuro, que é Bitcoin que vai ser usado como moeda. Aliás, o pessoal que era muito entusiasta acreditava de fato nisso, eu acredito que muita gente ainda pensa nisso, mas quem trabalha mais com Bitcoin mesmo, quem já está mais experiente no assunto, diz que não, Bitcoin não tem como ser de fato a moeda do futuro por conta da sua natureza deflacionária, enfim, tem muitas questões envolvidas ali que inviabilizariam o seu uso no dia a dia como um meio de troca online. Então assim, eu acho que muita coisa surge dessa situação e acho que não leva muito a nada a gente focar só num culpado, falar que Bitcoin é o culpado, vamos acabar com ela. Não, a gente pode realmente ver o que está surgindo de positivo por conta das pressões que o uso dessa tecnologia que não está na sua melhor forma acabam exercendo no mercado. Inclusive esses motivos de proteção ambiental são os motivos oficiais citados pelo governo, mas obviamente existe uma questão muito grande de controle, especialmente a China que tem um governo bastante preocupado em controlar a população e eles têm uma própria moeda digital, o Yuan Digital que vem sendo testado por vários meses, lá já é um país que muita gente paga com o celular, então daí para você partir para o Yuan Digital já é um pulo, já fica mais fácil. Com eles conseguindo afastar um pouco uma moeda na qual eles não têm controle por ela ser descentralizada, facilita para o que o governo está tentando alcançar lá no país. Tem um exemplo contrário da China, que é o de El Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda oficial esse ano. Teve, na época que isso aconteceu, muitos entusiastas de criptomoedas falaram, viu, isso é o futuro, já está começando a acontecer, mas também teve protesto no país porque acharam que ia ficar muito mais difícil de realizar compra, receber salários, de tocar a vida do dia a dia com esse dinheiro diferente. É interessante que o presidente do Dia Salvador que começou com essa história, que estimulou e que finalmente aprovou esse processo esse ano, é um cara mais jovem e ele tem uma cabeça diferente, ele tem a ideia de criar uma cidade do Bitcoin com usina geotérmica só para mineração da criptomoeda, essa cidade seria construída na base de um vulcão. El Salvador está sendo ali um experimento real do que acontece quando você pega uma criptomoeda que já está estabelecida, apesar da instabilidade no preço, já está lá estabelecida e você joga ela para ser utilizada numa economia com milhares, milhões de pessoas. E o que está na base de todas essas criptomoedas é a tecnologia do blockchain e não dá para falar de blockchain em 2021 sem falar de outra coisa, NFT. Tudo agora pode virar NFT, meme pode virar NFT, pintura, desenho de macaco aleatório e isso foi um assunto de 2021, assim como teve muita empresa entrando no metaverso a roda, assim, não, estamos no metaverso fazendo uma campanha, também teve muito NFT, artista lançando disco em NFT, filme em NFT, obra de arte, coisa colecionável e muita coisa em NFT. E a gente já está percebendo que tem muita gente cansada de ouvir de NFT. Assim, chegou um momento que tinha algumas pautas de NFT que eu falei, não, gente, não vamos fazer, os leitores vão querer bater na gente porque não para, não para, tem NFT de tudo, de qualquer coisa, em qualquer momento. Então, chega uma hora que você fala, não, tá bom, sabe, não, ok, tem NFT disso, tem NFT daquilo, tem algumas iniciativas que parecem mais interessantes, tem o caso de um investidor que ele está pensando em financiar um filme só através de criptoativo e da venda de NFTs, tem algumas coisas interessantes assim, nesse espaço, mas o problema é que o NFT ficou, virou uma caricatura assim, justamente, né, de caricatura de macaco, né, porque, por algum motivo todo mundo começou a comprar essas imagens ridículas de macaco e pegar como NFT e aí começou a brincadeira do pessoal falando, ah, roubei teu NFT, eu cliquei com o botão direito na imagem e salvei, então é meu, sabe, e aí o pessoal zoando, ah não, mas você, você NFT é só um link para a imagem, se o link sair do ar, você perdeu sua imagem, a imagem está comigo, a imagem qualquer um copia, e ficou essa briga assim, entre NFT e anti-NFT, teve artista aproveitando NFT para conseguir entabilizar o próprio trabalho, mas teve artista reclamando, falando, vou sair de tal plataforma, tirar minhas obras de tal plataforma porque estão pegando e vendendo como NFT e não tem nada a ver comigo. Nessa semana mesmo teve o caso de um grupo que vendeu NFTs de imagens, de pinturas, basicamente, baseadas em personalidades da tecnologia, de entidades como a IFF, como o Richard Salman, etc. E o pessoal ficou irritado, falou, mas ninguém pediu, ninguém pediu permissão para vocês usarem a minha imagem para vender o NFT no qual eu tenho zero ganho, né? Começou a levantar muito a questão sobre direito autoral, a quem pertence o NFT de verdade, enfim, criou-se uma confusão por causa dessas três palavrinhas que encheram o saco de algumas pessoas, mas é uma coisa que muito provavelmente a gente deve continuar em 2022, porque tem que ir para algum lugar, assim, ou cresce, ou vai sumir, ou vai se normalizar, mas é uma coisa que é muito diferente e eu acho que é algo com muito potencial. A gente estava falando do Bitcoin de usar menos a energia poluente, né? Tem vários NFTs que já estão entrando nessa onda, né? De não, de consumirem, ou até de consumirem menos energia, né? Às vezes 90% menos energia. Então, é isso. Eu fico empolgado, assim, com o que o NFT pode trazer, mas, ao mesmo tempo, parece que por enquanto está no caminho errado, está andando com as companhias erradas. 2022, a gente volta aqui e fala de metaverso, onde você pode ser um minerador de Bitcoin, e aí nesse metaverso consome muito menos energia a mineração, então não faz mal para o meio ambiente, e aí você vai poder comprar todas as obras dentro do metaverso com NFT. Show! Maravilhoso! o futuro que nos aguarda. E acho que um grande momento relacionado à NFTs em 2021 foi aquela entrevista do Keanu Reeves, que quando perguntava sobre a NFT, ele cai na gargalhada, né? Ele não consegue se aguentar ali, dar uma risada e tudo mais. Nem ele entendeu. Ele não entendeu ainda, então fica para 2022. Em algum momento a gente vai, em algum momento a ficha a cara. E nesse bloco a gente bate um papo sobre os produtos que chamaram a nossa atenção em 2021. Smartphones, sistemas operacionais, notebooks. Não foi um ano com muitos lançamentos incríveis aí, mas sempre tem algum ponto que vale destaque. E para participar desse papo com a gente, a gente chama Ana Marques, nossa editora assistente. Fala, Ana. Olá, galera. Tudo bem? Tudo bem. E o Darlan, nosso autor, mago dos reviews aqui segundo o produtor Josué. E aí, Darlan? E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo. Agora, para a gente começar falando de produtos, não tem como pular um acontecimento que está rolando nesse ano, deve se estender também pelos próximos anos, que é a crise global de chips, né? Os semicondutores estão em falta no mundo todo. Isso afeta não só os gadgets que a gente tanto gosta de smartphones, os pequenos também, fones de ouvido, até carros também, né? Então, basicamente, qualquer coisa que utilize um chip acaba sendo afetado por essa escassez de chips. Gravamos um Tecnocast recentemente também para falar sobre essa crise. Intel está investindo na construção de novas fábricas, TSMC também ampliando sua produção, mas esses são movimentos que levam tempo, né? Isso deve levar um ano, dois anos até atingir a capacidade máxima das fábricas e nesse meio tempo o que a gente vê é preço de produtos ficando mais caros, lançamentos não tão empolgantes rolando e até relançamentos também, né, Ana? Então, exatamente. Acho que essa de chips é um assunto que já vinha sendo conversado há um tempo, não foi uma novidade de 2021. Então, a pandemia ela agravou uma situação que já estava acontecendo. A gente estava vendo um problema em relação às sanções comerciais e guerras comerciais, né? Em relação à China, né? E os Estados Unidos. Então, a gente já tinha aí um problema de algumas fabricantes guardando para si, estocando componentes e dando uma travada com medo do que podia acontecer porque a gente teve aquele governo Trump que foi uma loucura e aí depois a gente caiu direto numa pandemia. Então, o cenário ele já estava meio prejudicado. Foi como um acúmulo, né? De fatores que levou a um cenário meio apocalíptico para a maioria das fabricantes e, enfim, não somente celulares mas afetou vários setores. Basicamente, todo setor que precisa de tecnologia de chips, né? Então, até coisas de casa, produtos eletrodomésticos, tudo isso foi afetado. É uma coisa que a gente achou que pudesse começar a se resolver a partir desse ano porque em alguns países já teve flexibilização apesar de ter voltado aí as ondas, né? Lá fora. Mas, não, ainda não é o momento exatamente por causa disso que o Mobilon falou, né? Além, reabriu, mas tinha muita coisa acumulada e as fábricas que vão surgir aí pela frente ainda vão demorar. Então, tem previsão de fábrica para 2024, né? 2023. Então, assim, o ano que vem provavelmente ainda vai impactar bastante na indústria de celulares, computadores, consoles e por aí vai. A gente fala muito de celulares, computadores, né? Porque é o que a gente mais cobre, mas eu tenho até visto algumas notícias em veículos que falam sobre automóveis e aí, de repente, tem alguma fabricante, alguma montadora ali que fala, ah, essa nova tabela de preços ali e tá tudo muito mais caro, né? Você vê um carro de 50 mil que hoje é vendido por 85, 90 mil, mas a grande questão é se você tiver o dinheiro, você consegue comprar o carro? Não, não tem. Não tem nem estoque, não tem, não tá montando, não tem chip pra montar. Então, assim, tem o preço, tem demanda porque as pessoas estão querendo comprar, mas não dá, não dá pra comprar, mesmo se tiver dinheiro. E a pandemia sufocou esse setor, né? Porque depois da pandemia do coronavírus, muitas pessoas ficaram em casa, então a gente tava precisando de notebook, celular, e aí não deu pra suprir essa demanda toda. Então, além das sanções ali com os Estados Unidos e China, também houve aí esse sufocamento, vamos dizer assim, da indústria. Agora, eu queria saber, Darlan, até de você que acompanha e faz os reviews, trabalha full time no TB, justamente analisando produtos, né? Você testa aqui smartphones, fones de ouvido, caixinha, de tudo, tudo que vem, você recebe e faz suas análises, publica no YouTube do TB, inclusive. Como que você viu os lançamentos desse ano comparado com os anos anteriores, né? Você tava até citando aqui no nosso aquecimento que algumas tecnologias novas para a empresa, né? Que não costumava utilizar aquela tecnologia, que é uma coisa estranha, parece ser até por conta da falta de chip, tem empresa que relançou o produto, né? O mesmo produto ali relançado. Então, como é que você viu as empresas, como que elas lidaram com essa crise esse ano, hein? Bom, eu senti uma coisa muito... como se fosse uma balança. Teve empresa que conseguiu se sair muito bem, eu acho que a Apple conseguiu dominar bem esse cenário e até conseguiu ali lançar dentro do cronograma dela, que é geralmente em outubro e não em novembro, como aconteceu em 2020. Mas assim, não teve nada muito marcante. Quando eu penso em produto marcante, eu penso mais na Samsung, que ainda sofreu bastante, mas conseguiu lançar a Z Flip, Z Fold, assim, de uma forma bem estrondosa, assim. Tanto a crítica especializada quanto até os consumidores gostaram do que a Samsung apresentou esse ano. Mas se você pegar as outras áreas, celulares intermediários e até de entrada, não houve, assim, avanços significativos. Não teve, assim, nada muito marcante. E por outro lado, você viu o preço aumentar. Então, a gente viu isso muito na linha de intermediários da Samsung e ela tirando acessórios. Por exemplo, ela tirou o fone de ouvido da linha Galaxy A esse ano, a linha mais básica dela. Então, além desse reciclamento de chip, né? A gente viu aí muito o Nisoc, que é um chip de 2019. O que ele está fazendo agora em 2021? O Nisoc aparecendo em Motorola, em outros celulares de outras marcas. Então, foi um movimento muito estranho e, ao mesmo tempo, nada muito marcante para o consumidor. Se você pega o iPhone 12 e o iPhone 13, por exemplo, assim, não houve avanços, sabe? É muito tímido, é uma coisa muito, assim, muito retraída. É, diminui o notch, que também não tem tanta diferença, assim, né? Tudo bem que a geração desse ano não era uma geração nova, né? Sempre aquela geração que fica no intermediário ali, que a Apple dá uma atualizada, mas, mesmo assim, a impressão foi que, tá, mas parece que não mudou muita coisa, não teve um grande impacto aí comparado com o do ano passado, né? Um grande salto aí. É, o iPhone 13 foi um iPhone 12 Plus. Dá para chamar ele assim, porque, realmente, não teve, assim, mudanças que a gente olhasse e falasse, nossa, não, realmente avançou bastante. Mas, aí, do outro lado, você tem a Samsung, que avançou muito com os dobráveis. Até agora, eu estou bem impressionado, assim, com o que ela conseguiu fazer e estou até ansioso para ver o que vai rolar o ano que vem, porque ela aprimorou muita coisa esse ano, então, acho que, a meu ver, foi uma empresa que conseguiu se destacar, mas, ainda assim, teve muita dificuldade com essa crise aí de microchips. Mas, também, vale citar que ela se destacou com esses produtos que o apelo não está tanto no chip, está mais no design, né? Que é a questão da tela, tal, a tecnologia da tela, não necessariamente do chip. Isso, é muito mais a inovação, né? O conceito ali, é. É, o bacana da Samsung é que, assim, ela vem fazendo um trabalho de marketing tão grande em cima dos dobráveis, desde que lançou, que as coisas, e foi intensificando, né? Esse ano, foi desde janeiro, assim, eu lembro que, em janeiro, vendo o BBB, né? Era direto, parecia, e aquela coisa massiva de bater em cima dos dobráveis, então, as ações eram sempre com os dobráveis, e ela conseguiu tirar o celular dobrável de uma coisa meio que protótipo, né? De um status de uma engenhoca, né? Basicamente, e transformou numa coisa, num objeto de desejo, que pode ser real, assim, não só uma coisa que, ah, legal, mas não compraria. Então, assim, acho que pra mim, a chavinha virou quando a minha mãe falou pra mim, agora em outubro, ai, tô pensando em comprar esse celular que dobra, que abre, assim, aí eu, qual? Aí ela me mostrou, e era o Z Flip 3, e aí eu fiquei, cara, assim, se a minha mãe tá vindo falar, sabe, assim, minha mãe, uma senhora, vai fazer 60 anos, ano que vem, se ela tá vindo me dizer que ela quer comprar o Z Flip, alguma coisa mudou aí, né? Minha mãe nunca foi de chegar assim, numa coisa tão, que seria uma engenhoca, né? Então, a Samsung, ela conseguiu isso, e se você for no shopping, todo shopping tem, estandes que exibem em primeira mão esses dobráveis, né? Antigamente a gente vê muito os intermediários como front, e os premiums, eles ficavam ali, tipo, ah, tava ali, tinha os seus destaques, né? Geralmente a linha Galaxy S tinha mais destaque, e agora você chega em qualquer lugar e você dá de cara com o banner do dobrável, e assim, isso é muito louco de ver, assim, como tá entrando e como a Samsung conseguiu transformar em uma coisa que provavelmente a partir dos próximos anos vai ficar mais popular, e assim, pensar que outras empresas não conseguiram isso, né? A Motorola lançou o Razer com toda a, na época, com todo o apelo de nostalgia, e tinha tudo pra dar certo, assim, no sentido de nostalgia, porque todo mundo tinha o V3, naquela época do V3, e era aquela coisa, pô, que legal, a volta disso, e também era o formato flip, que o Riga discorda porque ele gosta do Fold. com certeza, mas o pessoal preferiu o Flip, claramente, assim, porque ele é um, de fato, um celular dobrável, né? O Fold, ele é meio que um tablet dobrável, né? Ele, mesmo dobrado, ele ainda é meio, uma coisa meio grande, assim, espessa, né? Ele ocupa espaço e tal, e o Flip, ele, acho que ele avançou muito da geração passada pra cá. O Fold, ele já tava bom no 2, agora no 3, legal, tem umas novidades do tipo, sei lá, a câmera frontal agora tá escondida atrás da tela, mas você vê que, ah, até aparecem uns pixels diferentes ali, não tá tão bom assim, agora o Flip 3, ele tá super compacto, tá bonito, tá bem acabado, enfim, parece um celular mais normal, né? Exato, e na época, a Motorola lançou com esse apelo, não conseguiu, assim, não emplacou, e a Samsung agora conseguiu, então voltou, veio, né, essa coisa do celular normal, exatamente, de tipo assim, ah, eu posso ter um, sabe? É legal, é maneiro, e aí eu tava lendo um artigo mais cedo em um site da gringa, falando exatamente como os celulares hoje em dia são todos iguais, e são entediantes, assim, você olha assim, ah, tudo igual, e o que que pode mudar isso? Ah, o que que pode mudar isso são exatamente os formatos novos com as telas dobráveis, e realmente, se você for parar pra pensar o que que era celular antes dos smartphones, né, cada um era de um formato diferente, tinha aqueles, que tinha os tecladinhos assim, né, os celulares mesmo, antes de Android, antes disso tudo, tipo, é, tinha tecladinho, pra você digitar, assim, QWERTY, né, tinha uns que eram tijolões da Nokia e tal, enfim, era uma infinidade de modelos diferentes e coisas diferentes, que era muito legal, era atrativo, e com os smartphones evoluindo, eles foram cada vez mais, ficando todos iguais, então parece que saiu, só muda ali o nomezinho, sabe, eles foram ficando, é todo mundo com o notch, todo mundo depois com o, o furo na tela, enfim, eles ficaram, parece, tempos modernos, que o Chaplin vai lá e fica produzindo um monte de coisa igual, os smartphones viraram isso, e perdeu a graça, né, e agora tem uma nova chance de ter mais graça, de ter novos formatos, um design diferente, eu acho que é uma porta aí que se abre pra essa indústria que parece que tá meio que afogada, né. Eu acho que atingiu um ponto de maturidade, que é interessante, na verdade, né, a gente vê aparelhos que são intermediários e que já oferecem uma baita câmera, a melhor tecnologia de tela, então, isso, isso traz benefícios pro consumidor que não tem condições de comprar o iPhone 13 Pro Max, né, ele tem uma tecnologia boa no intermediário, às vezes até no dia entrado ali você já consegue alguma coisinha legal também. E tem também a questão da padronização, né, porque o desenvolvedor de software, o sistema operacional, ele tem que ter um certo padrão de tela ali, então, se você tivesse, como era antigamente, cada aparelho tinha uma tela diferente, um era o fundo verde, outro era fundo azul, né, o outro tinha tecladinho QWERTY, o outro não tinha, era um tempo muito diferente, eram outros sistemas, eram sistemas proprietários, tal, hoje em dia não funcionaria tão bem, se fosse dessa forma. No caso dos dobráveis, funciona porque você desdobra, ele vira uma tela normal, né, então é um efeito ali de design, mas no final das contas o aparelho é o mesmo ainda, você consegue usar da mesma forma. Mas você acaba vendo até essas inconsistências nos tamanhos novos que são lançados mesmo, né, por exemplo, o iPad Mini, que eu tô usando, inclusive, que é um puta aparelho legal, o Darlan fez também o review dele no TecnoVlog lá no YouTube. Meu Deus, os dois estão usando o iPad Mini, Jesus Cristo! E eu lembro, a gente gravou um Tecnocast sobre o evento dos iPhones, né, porque setembro, outubro, né, sempre tem evento de iPhone, mas o que chamou a atenção foi o iPad Mini, assim, ninguém ligou para os iPhones, ah, legal, modo cinema no iPhone, tela de 320, ah, foda-se, eu gostei mais do iPad Mini, e tudo, o Movilon comprou o iPad Mini, como assim? Comprei. O iPad Mini, ele é legal porque ele é bastante compacto de tamanho de corpo, porém, o tamanho da tela, ele te entrega uma experiência que é equivalente a um iPad 6, por exemplo, que tinha a tela ali de 9.7 polegadas. É tipo, quase igual, assim, literalmente, eu coloquei os dois lado a lado ali para trocar um filme, alguma coisa, e o que você consegue enxergar do filme na tela é a mesma coisa. Só que o iPad Mini, ele ainda tem uma resolução bem maior, e a tela também é melhor, então você tem muito mais espaço ali para listas, para tudo mais, consegue até fazer mais coisas. Mas eu estava citando ele por conta da inconsistência, porque realmente, você vai chegando num ponto onde o site não sabe mais se ele renderiza uma interface móvel, uma interface tablet, uma interface desktop, e o iPad Mini, ele tem isso, você entra no Google e ele te mostra a interface móvel do Google, e aí fica esquisito, porque você tem aquela telinha ali que não é um celular, também não é um computador, não é um tablet também, teoricamente é, mas fica aquela coisa super espaçada horizontalmente, que é a interface de smartphone um pouquinho esticada para os lados. Mas enfim, no geral, eu estou gostando bastante, mas começa a ter esse tipo de inconsistência também. O iPad Mini, além de ele ter um design muito generoso, vamos chamar assim, é um dispositivo muito bom para quem consome muito conteúdo. Eu, por exemplo, só assisto filme e série no iPad, só que eu tenho um iPad muito antigo, com bordas enormes, e no iPad Mini parece que eu tenho um aproveitamento melhor, então eu senti muito isso, para quem consome muito filme, série, até para quem joga, eu inclusive jogo muito no iPad Mini, é uma experiência fantástica, então é um dispositivo que eu coloco assim na minha lista de prioridades, porque para consumo de mídia é realmente muito bom, mesmo ele sendo pequeno, mesmo pequeno, ele ainda consegue entregar muita coisa. E o bacana também é que o peso dele é muito baixo, que são 290 gramas, se eu não me engano, alguma coisa nessa casa aí. Isso, a versão com 5G. Para quem já testou o iPhone 12 Pro Max, a impressão até que dá é que ele é mais leve, ele não é, ele é um pouquinho mais pesado, mas acho que o fato de o peso ser tão bem distribuído, um aparelhinho pequeno, ele acaba aparecendo até mais leve na sua mão. E isso eu percebi que ajuda bastante para consumir conteúdo quando eu estou na cama, por exemplo, que às vezes eu acabava deixando o iPad 6 normário e usava o iPhone. E agora não, agora eu vejo, tipo assim, ah, peraí, pego o iPad e fico no iPad lendo o PDF, né, eu achei que para ler PDF não ia dar certo, e nossa, encaixou muito bem a leitura de PDF. Para ler Kindle também, a tela dele é muito bacana, então você coloca aquele tom de sépia. Eu ainda prefiro usar o Kindle, mas, né, se você tiver só com ele na mão ali, ele vai atender muito bem. Enfim, e de resto, ele entrega uma experiência muito boa no geral. O som é muito bom, né, a tela também é muito boa, então, no geral, é uma experiência muito bacana para consumir conteúdo. E o mais legal é que ele vem com o chip do iPhone 13 também, que é o A15 Bionic, então, de processamento também, ele é superior ao iPad Air, que do ano passado vem com o A14 ainda. Mas tem o chip ainda mais potente, que inclusive Paulo Riga já está testando, né, que depois do M1, que todos ficamos esperando, esse ano a gente viu a Apple apresentando o M1 Pro e M1 Max, novos MacBooks, com super processadores aí, que são monstringos construídos em cima da plataforma do M1. E o Riga está testando o M1 Max, né, Riga? Como é que é isso? Você conseguiu testar ele até agora? Porque a primeira dúvida que você teve quando recebeu o produto foi, como eu testo isso? O que eu faço para saber a performance dele? Não, é bizarro, assim, porque eu estou aqui na minha frente com o MacBook Pro 16 polegadas, ele é bem grande, a Apple não está mais naquela neura de deixar tudo mais fino e mais leve, então ele é um pouco mais pesadinho, tem mais de 2 quilos ali, e, cara, dentro, além do M1 Max, né, que é o chip mais poderoso da Apple, tem 64 GB de RAM e 2 TB de SSD. Então, o que eu posso fazer? porque se eu colocar 7 vídeos 4K no Final Cut renderizando ao mesmo tempo, ele faz real-time, sim, sem engasgar. Assim, no começo nem liga a ventoinha, então é uma coisa meio que, tipo, tá, é tão potente que não tem muito o que fazer, assim, é uma coisa meio, gente, tem que procurar alguma coisa absurdamente pesada que pessoas normais ou até profissionais de certas áreas não vão usar toda a capacidade dele, assim, e é engraçado porque no dia do evento, né, quando a Apple anunciou o M1 Pro, o M1 Max, eu fiquei, caraca, que coisa super impressionante, né, eu não esperava porque o M1 tinha sido uma grande evolução, então você já batia ali no Core i7, Core i9, e aí de repente a Apple vem com um chip que é 50% mais rápido, assim, e não precisa de ventoinha mesmo assim, então ficou uma coisa, assim, muito, muito absurda, só que agora, quando eu tô usando ele, parece que eu normalizei o negócio, sabe? Ah, porra, é tudo muito rápido, as coisas simplesmente funcionam, então eu não sei o que mais é uma coisa lenta, porque quando eu não tô usando o Macbook com o M1 Max, eu tô usando o iMac com o M1, que também é rápido pra caramba, então, é, sei lá, o que eu faço com isso aqui? é, sei lá, vou rodar o servidor do, vou rodar o servidor do TB, porque, com certeza, quando a gente fica migrando 35 mil posts, vai ser bem mais rápido do que o trabalho que a gente teve nessas últimas semanas. Eu ia falar que a gente não vai precisar de tudo isso, tem muita coisa, não precisa de tanto processamento. E aí o Riga perguntou o que que é lento, aí eu vou, vamos falar de outra coisa agora, vamos falar de Windows. Eita! Bom, tivemos um grande lançamento esse ano, né, pra quem, quem é a galera lá do Windows, então eu, eu inclusa nessa lista, tivemos o Windows 11, e assim, atualizei finalmente, gostaria de dizer que atualizei, esperei minhas férias pra atualizar o Windows, porque tava morrendo de medo dos bugs todos, mas atualizei e nada explodiu, por enquanto tá tudo bem. Mas, é aquilo, novidades foram mais visuais mesmo, é, eu não senti muito ganho de performance, nada disso, apesar dele dizer que, que a performance, né, tem, tem melhorias de performance, não senti no meu computador, eu tenho um processador que é Core 5 de oitava, então ele é bem, já, já foi, né, mas, tá, tá rodando, assim, não, não peguei nenhum dos bugs que a gente noticiou durante esse tempo todo, o Windows chegou com um montão de bugs, a galera que tem processador AMD, Ryzen, foi muito prejudicada logo de início, que o Windows tava derrubando a performance da galera, enfim, a Microsoft lançou em outubro mesmo uma correção pra isso depois, mas mesmo assim, assim, eu fiquei apreensiva, né, de início, mesmo usando Intel, e aí fui, fui, atualizei, não senti bugs, não senti crash, ele está aqui rodando liso, porém, aquilo, nada de novidades além do visual, que tá mais clean, os sons estão mais agradáveis, então tem aqueles tradicionais sons do Windows, que geralmente são meio, dá um sustinho, né, alguma coisa trava, enfim, qualquer coisa de notificação, tá bem assim, parece até toque de recepção de clínica, sabe, aquela coisa meio leve, uma coisa meio Black Mirror, assim, que é... Nossa, que bom, porque minha namorada usa o Windows no trabalho, né, a gente tá todo mundo de home office, enfim, e uma coisa que eu acho que você percebe muito se você tá usando Mac há muito tempo e tem o computador Windows perto, é que o Windows faz barulho pra caramba, por que toca tanto som esse negócio, sabe? O Windows fazia, né, mas o Windows 11 ele tá muito mais tranquilo nesse sentido e foi uma coisa que realmente, assim, eu sempre usei o Windows, fora algum lugar que eu já tenha trabalhado que tinha Mac, mas na minha casa sempre foi o Windows, então, foi uma coisa que eu senti de primeira, os sons do Windows estão muito mais leves e dá uma paz no coração isso, né, qualquer coisa que acontece aqui, sobe uma notificação, alguma coisa, é uma coisinha bem angelical, eu achei isso bem legal, a interface com esse menu novo centralizado dividiu opiniões, né, então, a barra, né, de tarefas centralizada com o menu iniciar ali mais pro meio, isso dividiu, teve gente que gostou, teve gente que não curtiu, eu curti, eu achei que ficou bem bonitinho, eu acho que já tá seguindo um pouquinho de Apple aí também, tem isso, eles se inspiraram, eu achei que ficou bem legal, assim, o material usado, que imita um vidro, assim, uma coisa, tá bem elegante, assim, eu achei que ficou bem bacana a questão visual do Windows, nem tudo mudou, algumas coisas mais, umas pastas, né, de sistema mais enterradas, ainda tem aqueles resquícios antigos, assim, mas o que você vê de cara realmente mudou, pro usuário normalzão, né, muita galera que usa o Windows de forma básica, e tem muita gente que faz isso, não vai notar essas coisas mais enterradas, então tá um visual bem bacana de verdade. Eu também gostei muito, inclusive, eu uso Mac OS e Windows 10 aqui, eu tive uma rápida experiência com o Windows 11, gostei muito do layout, como a Ana disse, eles mexeram bastante, assim, na parte visual, mas tem uma coisa ainda que me incomoda muito no Windows, é configurações. No Mac OS, parece que tá tudo acessível, eu quero mexer na configuração do Mac, eu consigo rapidamente abrir uma tela e já chegar onde eu quero, mas no Windows, parece que eu tenho que viajar muito, acessar 500 telas pra conseguir chegar onde eu quero, mas ainda assim, é um sistema que eu uso desde a adolescência, assim, desde pequeno, e gosto muito, e eu particularmente aprovei bastante o Windows 11, gostei muito, e é um software que eu ainda aprovo. É, a questão de configurações, inclusive, foi um ponto bem criticado, eles, algumas delas, em relação a navegador, eles estavam querendo forçar uma barra, né, deixar o Edge ali, mais em destaque, e tudo mais, eles mudaram isso, depois que muita gente começou a reclamar, né, facilitaram a configuração pra você definir o seu navegador padrão, então assim, eles tinham dificultado, né, com o Windows 11 e facilitaram de novo. Algumas outras configurações de som, eu não achei que ficaram tão legais, assim, a disposição aqui no cantinho, quando a gente clica e tudo mais, eu acho que ficou meio realmente enterrado, né, então, acho que, que realmente, em relação a Mac, não tem nem que comparar, é muito menos acessível, muito menos, sei lá, tá menos na sua cara, assim, né, nas configurações. Mas é o Windows, em relação ao Windows, eu não tenho muito o que reclamar, acho que tá, tá seguindo meio que um padrão, assim, deles. É, o meu caso também, eu me adaptei bem, assim, aos dois sistemas, então, compartilha do mesmo. E outra coisa que mudou também é a Windows Store, né, a Microsoft Store, que agora tá mais aberta, então tem aplicativos chegando, né, mais aplicativos chegando, eles estão querendo trazer mais desenvolvedores pra dentro, estão flexibilizando, né, as regras de submissão de aplicativos, então, a ideia é que o Windows corra atrás do tempo perdido, né, porque o Windows por muito tempo ficou ali aquela coisa meio que engessada por muito tempo. eles até falaram, né, que o ecossistema de smartphones, então, sei lá, o Android, tudo isso, o iOS, teve muita influência, muita inspiração na hora de reformular o sistema, né, eles começaram a pensar muito nisso, que bom que não foi o Windows Phone, né, então, vamos aí pensar que alguma coisa vai, vai dar certo, eu acho que vai ficar bem bacana, ainda tem muita coisa pra aprimorar, eu tenho a impressão que eles lançaram meio que correndo, tive essa impressão, ah, temos que lançar logo, temos que dar o pontapé, então, tem alguns ajustes que eles têm feito, alguns ajustes mais finos, é, muitos aplicativos foram mudando de aparência, né, ao longo desses últimos meses, desde outubro, e a gente tem, acho que muita coisa ainda pra acontecer, como eles disseram, é o pontapé pra uma nova era do Windows, né, não é um sistema totalmente final, então, é o começo de alguma coisa que eles pretendem fazer pra mudar, e eu espero que seja bom. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast, e aí, conta pra gente, quais foram os fatos mais marcantes do mundo da tecnologia em 2021, o que você achou, se teve alguma coisa que acabou não aparecendo na lista do Tecnocast, manda seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net, ou comenta no Twitter, marcando o arroba Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente também, nas redes sociais, em todas eu sou arroba Mobilon, e arroba Paulo Riga. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni, e a arte da capa é do Guilherme Reis. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio, em 2022, né, Riga? Até lá. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.